Movimentação intensa durante toda a manhã na sede da Polícia Federal no centro da cidade. Um suspeito foi trazido por volta das nove e meia em uma viatura da corporação. Na Baixada Santista foram cumpridos seis mandados judiciais de busca e apreensão e outros três de prisão preventiva. As operações mobilizam mais de 450 homens em seis estados. Na mira da Polícia Federal, o tráfico internacional de cocaína por portos marítimos. A droga seria levada para países europeus em contêineres. Na casa e escritório dos suspeitos de pertencer à organização criminosa que atua no Porto de Santos, foi apreendida grande quantidade de material. Depois de prestar depoimento no fim da manhã, os três detidos foram encaminhados à Penitenciária 1 em São Vicente. Eles poderão ser indiciados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico internacional de entorpecentes, falsificação e uso desses documentos. As penas podem chegar a 25 anos de prisão, além de 10 anos de reclusão.